Fala galera do Orbit, beleza? Aqui é o Edu Novaes e a gente está aqui no Brams, em Tiradentes. Galera do Orbit, eu, o Rosmo, o Ricardo e o Brams, como o Rosmo já explicou para vocês, ele tem uma coisa que inspirou, inclusive, a gente a fazer o nosso Grand Round. São discussões de casos clínicos e cirúrgicos e a gente tem bastante tempo para destrinchar todos os detalhes de todos os casos. Então isso é que é muito interessante. Eu acho que quem tiver a oportunidade de participar do Brams, acho que vale muito a pena. Então não perca que a gente vai sempre divulgar esses próximos eventos. Um abraço, galera!